Marcelo Bonha, vamos conversar comigo, viu? Veja bem, depois do acidente, homem que acabou sendo enjaulado, bem feito, foi preso porque estava bebum, estava borracho, estava bêbado ao volante. O fato ocorreu em plena alça de acesso à rodovia Washington Luiz, em frente à Sá, que deveria tomar a rodovia, né? Bêbado, bebão, hein? Sem responsabilidade nenhuma, hein? Marcelo, como começou e como terminou essa história de embriaguez no volante? Conta aí, Marcelão, vai lá. Exatamente, veja só, esse técnico em telecomunicações de 41 anos foi preso em flagrante por dirigir embriagado aqui na cidade de Araraquara, na manhã desta quinta-feira. Segundo informações do registro policial, ele andava aqui pelo balão, pela rotatória, que liga a SP-255, a rodovia Antônio Machado Santana, a SP-310, a rodovia Washington Luiz, quando fechou um Fiat Uno de cor preta. Esse Fiat Uno capotou dentro do carro, estavam duas mulheres. As duas tinham apenas ferimentos leves, e acabaram dispensando o atendimento das viaturas da concessionária, que faziam socorro. O motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, que constatou a embriaguez. Depois da elaboração do boletim de ocorrência, ele foi encaminhado até a delegacia de civil, aonde o delegado determinou uma fiança de R$ 1.200. Como a fiança não foi paga, ele foi encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina, onde aguarda a audiência de custódia. É porque ontem, a hora que você estava acompanhando aquele caso da escola, um ouvinte de repórnio se telefonou e falou Madânia, teve um acidente aqui na rodovia, mandou um recado para mim aqui no nosso WhatsApp, dizendo que a pessoa que estava no volante estava embriagada, parece que estava embriagada aqui. Pelo menos é o comentário que tem por aqui. Mas eu imaginava que fosse o motorista, o motorista do carro, e não simplesmente o motorista do caminhão em serviço. Lamentável isso, lamentável. Que responsabilidade tem? Agora, o sujeito que cuida a família, está sustentando a família. Quer dizer, numa dessa perde o emprego, vai ser difícil arrumar a outra, porque isso vai manchar justamente o seu currículo. Então, quer dizer, é uma irresponsabilidade total, né? Agora, a pessoa quando percebe que não está suportando mais, que o álcool o venceu, vai fazer um tratamento, rapaz. Hoje tem tratamento especializado. Tem essas casas aí, o Alcoólicos Anônimos, esse pessoal tem todo um tratamento. Tratamento legal, sabe? Você tem que ter responsabilidade com a família. Não estou passando um sabão, não. Mas a gente está dando lição de moral. E não é isso, não. Tem que ter responsabilidade, cara. Tem família na sua casa, tem seus filhos em casa. E agora, como é que vai fazer? Você é preso, vai perder. Porque a empresa não vai continuar com você, né? Jamais. E vai mandar embora, nem por justa causa. Vai receber nem sequer os direitos trabalhistas que você tem. Olha só a confusão que você arruma. Está percebendo que a bebida está vencendo você? Corra para você vencer a bebida, rapaz. Tenha santa paciência. Ai, meu Deus do céu. Tchau. Tchau. Tchau.